Sapiranga na TV para todo o Brasil. É neste domingo às 12 horas na ComBrasil TV. Especial dos 69 anos de Sapiranga com o presidente da CDL Ademir Deitos como convidado especial. Vamos conhecer as principais empresas e os principais pontos turísticos da cidade. Acesse este link e tenha o programa na palma da mão com Brasiltv.com.br. Não perca 69 anos de Sapiranga neste domingo às 12 horas.